Fala pessoal, tudo certo? Eu acho que queria falar aqui como você consegue desenvolver uma habilidade crucial no mercado financeiro, que é agilidade. Antes de começar aqui, é bacana, se você curte os conteúdos que a gente traz no canal, se inscreve, também ativa as notificações e curte esse vídeo aqui para a gente ter o incentivo correto, se entregando conteúdo porrada para você de maneira recorrente. Então, assim, agilidade, eu acho que é uma skill crucial, principalmente nas vagas de entrada, vagas mais para frente vai seguir sendo algo crucial, mas na entrada principalmente fica assim, você pega lá o estagiário, estou sempre falando isso, o estagiário, ele é o cara que vai olhar a parte operacional e ele tem que entregar o negócio bem feito de maneira rápida, porque o estagiário é o seguinte, o cara vai estar olhando ali, eu estou olhando aqui, sei lá, o modelo que eu tenho que finalizar aqui para fazer uma apresentação no sentido, o cara está errado, sei lá, a margem saiu errada ou sei lá, o ícone aqui da apresentação faltou na página 3. Mas, cara, resolve, começa em 5 minutos o negócio, a apresentação, resolve estagiário. E o cara tem que ir lá fazer o negócio e fazer bem feito, rápido, entregar para a roda seguir andando. Então, se eu batendo essa tecla, no início, você tem que ser um cara ágil. Mais para frente da carreira sempre vai ser algo valorizado, porque o ambiente do mercado financeiro é o tipo de ambiente que vem de trocentas demandas de tudo que é lado e demandas de diferentes graus de urgência. Então, você tem que saber ir tirando da frente e conseguindo rodar bem o seu dia. E se você tem agilidade para resolver o negócio, e é muito importante você conseguir identificar uma demanda, se faz sentido ou não você alocar muito tempo nesse negócio ou não, ou já resolveu até tirar da frente, ou dizer não. Não, não é isso aqui. Isso aqui falta, isso aqui. E aí você vai limpando. E aí você diz que se você deixa, todo mundo vai socando tarefa em você e você se afoga. Então, importantíssimo. Essa seria a minha primeira dica para você ser ágil, é identificar se faz sentido ou não você alocar o seu tempo em determinada demanda. Isso é uma coisa difícil de desenvolver logo de cara na carreira, um negócio que vem com experiência. Então, a experiência que acontece é basicamente repetição. Repetição, você começa a aprender o negócio e aí começa a vir aquela mesma demanda que você sabe que não vai... Na primeira vez que vem para você, você aloca o seu tempo, chega lá no final, pô, o que eu fiz com o meu teu gasto? Eu gastei um dia olhando esse negócio e não deu em nada. Então, próxima vez que vier, opa, eu já vou ver, pera, qual é aquele ponto lá que eu fui descobrir só no final, depois de ter alocado o meu dia inteiro, você vai perguntar antes para o cara. Não, não, pera aí, pera aí. Tá, mas isso aqui é o quê? É desse jeito? É. Então, nem quero. Tchau. E aí você já foi ágil, já tirou da frente. Então, seria a minha primeira dica para você conseguir ter agilidade. Segunda coisa, entenda o processo de executar alguma coisa no seu dia a dia. Então, quando você está aprendendo o negócio, quando você chega cru no negócio, pô, eu tenho que tocar um negócio aqui no dia a dia. Vai ter alguém mais ceno que vai passar para você, fulano, é o seguinte, para resolver essa tarefa, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Aí, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer essa outra coisa, você vai fazer isso aqui. E aí, dependendo do resultado, você vai, sei lá, mandar para mim ou não sei o quê. E se você não souber, você me pergunta aqui, eu te dou a resposta e você segue. Então, todas as tarefas no mercado financeiro seguem esse padrão. Então, existe um processo a ser seguido. Se uma tarefa, digo que você vai tocar no nível de entrada. E aí, você tem que saber seguir esse processo. Então, a coisa mais importante que você deve fazer é quando alguém explica o processo para você entender bem como é que é o processo. Entender bem se resume em duas coisas. Primeira coisa, anota. Você vai esquecer. Não fica pensando, ah, o cara me falou, eu sei. Não, você não sabe. Você vai saber quando você sabe explicar para a próxima pessoa que está chegando no lugar onde você estava antes. Então, anota esse negócio aí para não ficar fazendo pergunta repetida e não ficar fazendo erro repetido. Então, anota o negócio e também tenta praticar, explicar para a pessoa, até para si mesmo. Isso é um negócio bom, até para a leitura. Você lê um negócio, tenta explicar para você mesmo o que eu estava lendo aqui que você vê se realmente entendeu ou não. Porque você realmente entende o negócio quando você consegue explicar para alguém. Então, anota, tenta explicar. Se você conseguiu fazer esses dois, você vai ter masterizado, enfim, esse processo. E o anotar é importante porque se não é um negócio muito frequente, você vai esquecer, tá? Vai esquecer. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vai anotar. E quando acontecer aí no dia que alguém der o feedback, pô, eu repetido, já falei, já expliquei, você vai lembrar, devia ter anotado. E anota bem fino. Não é só anotar e largar o negócio. Não, cara, você tem que anotar e saber. Existe essa tarefa, está anotado aqui. Chegou a hora de executar a tarefa. Opa, isso aqui já me ensinaram. Cadê minha anotação? Vou ter que fazer isso, beleza, isso. Depois, se acontecer isso, eu faço isso. Então, assim, parece simples falando aqui, mas na prática, aí pode acontecer, pô, na primeira, segunda, terceira vez, pô, sei lá, anotei, mas, cara, tinha uma vírgula um pouco diferente no processo e, pô, não consegui executar bem o negócio. Cara, isso é normal também, tá? Mas é importante que esteja, o processo esteja desenhado na sua frente para você conseguir executar várias vezes e aí conseguir ganhar essa agilidade, tá? Porque a agilidade vem quando você consegue executar os processos do seu dia a dia de maneira ágil, tá? Isso vem só com a prática e não existe você conseguir executar algo de maneira ágil se você não entende como esse negócio funciona, tá? Então, o primeiro passo é entender como é que funciona. Entendendo bem esse negócio, você consegue executar de maneira cada vez mais acelerada, porque você já fez várias vezes, entende como é que funciona o processo e não vai errar, tá? Porque também não adianta você executar de maneira rápida e também, de repente, errar e não conseguir executar da maneira correta. E o terceiro ponto é você ser pragmático, você ser direto ao ponto, tá? Então, assim, o mercado financeiro é o oposto lá do ambiente acadêmico que a galera fica divagando sobre a teoria do não sei o que. Cara, não, o negócio é o seguinte, é resultado para agora, resolve e já era, tá? Então, assim, seja pragmático, tenha um approach para ser pragmático nos problemas que chegam no seu dia a dia, problemas ou tarefas ou coisas a resolver. Resolve logo, tira da frente o negócio, tá? Então, e tenta entender quando coisas repetidas começam a aparecer para você, cara, como é que você consegue ser mais eficiente para conseguir dar vazão o quanto antes, melhorar a sua produtividade e a eficiência, tá? Então, isso aí, a consequência de tudo isso, você só tem esse approach, essa ótica, sempre lembrando, nunca perdendo qualidade na entrega, tá? Mas você vai... A consequência automática disso aí é você ser um profissional mais ágil nas suas tarefas, tá? Isso, com certeza, vai ter um impacto positivo aí na sua carreira. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Se curtiram o conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo também, ativar as notificações e seguir o canal para a gente seguir tendo aqui o incentivo correto para entregar um conteúdo bacana para vocês de maneira recorrente, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti